E a gente começa lembrando a importância de utilizar materiais de qualidade na hora de pintar o seu carro. Faz o Saralto aqui direto da Elite Recuperadora. Hoje eu quero explicar direitinho pra você que nos acompanha a importância de você fazer a recuperação do seu carro, a pintura do seu carro, numa oficina qualificada que se preocupa também com os materiais utilizados. Tô ao lado aqui do Roger. Roger, tão importante quanto ter uma mão de obra legal, que faça o serviço no prazo direitinho, é ter uma preocupação com a qualidade dos materiais. Isso vai fazer diferença no resultado final, né? Principalmente, principalmente no material de qualidade. A gente trabalha com os melhores materiais do mercado, certo? Altos sólidos, pra uma durabilidade. Como se fosse original de fábrica, Edson. Isso é legal. A gente tem, inclusive, uma área específica aqui na Elite. A gente tá aqui na unidade da Avenida da Paz, no centro de Maceió. Que tem uma sala que se chama laboratório, é isso? Lá são feitas as misturas, né? Porque você não compra, por exemplo, esse carro aqui, esse cinza aqui, você não compra a lata da tinta específica pra ele, né? Nós temos um laboratório de tinta que faz todas as misturas e as bases, certo? Que chega na pigmentação original de fábrica. Você faz a tinta, né? E posteriormente, mesmo fazendo a tinta com os padrões de fábrica, a gente vai fazendo os testes, fazendo as misturas, colocando uma pigmentação X, Y, pra chegar na tinta... Na precisão, né? Na precisão, exatamente. Isso vai fazer diferença, porque aí, às vezes, você deve se perguntar, Ah, Edson, mas antes de pintar, eu fiz vários orçamentos, aí eu fiquei com um orçamento mais barato. É bom ter atenção, porque às vezes o barato sai caro, né, Rogês? E você já recebeu clientes aqui que foram, né, pra outras, enfim, pagando menos e tal, e não gostaram do resultado. E aí, refizeram o serviço. A gente tem alguns casos, não são muitos, mas a gente tem alguns casos, que um reserviço, Edson, você faz um serviço que não fica de qualidade, pra você refazer, você vai gastar mais do que o dobro do que seria a primeira vez, você vai fazer aqui. Então, vamos lá. Um para-choque, pra ser refeito, pra você refazer um serviço mal feito, ter que remover todo o material e pintar, é diferente, pra você fazer uma reparação e pintar. Então, hoje, sei lá, vamos dar uma suposição, em média R$ 600,00, uma pintura de um para-choque. Então, pra você refazer, remover todo o material, você vai gastar mais de R$ 1.000,00. E você vai ter que tirar o que foi aplicado. Vai ter que remover todo o material de má qualidade. Então, tudo isso aí é mais que dobro o serviço, dá mão de obra pra fazer, e fora o trabalho que é pra ser feito isso. A demora, né, também. Exatamente. Então, por isso que é importante fazer orçamento, mas ver realmente se é o local que você vai fazer, se tem, por exemplo, toda a qualidade aqui da Elite Recuperadora. A gente tá mostrando esse Vesta, por exemplo, esse aqui vai ser pintado a porta e o para-choque também. Você faz o preparo, faz toda essa testagem das tintas e depois aqui a aplicação, né? Por final, vem a questão da pintura e o acabamento final pra entregar o cliente. Ainda tem o acabamento depois da pintura, ainda tem o acabamento pra deixar realmente uniforme a pintura, né? Depois vem o polimento, o acabamento final pra ser entregue. Muito legal. Então, a dica de hoje aqui do Pajussara Alto, direto da Elite Recuperadora, é presta atenção na qualidade dos materiais. Essa qualidade vai fazer diferença. E aí E aí E aí E aí